O mistério sobre o desaparecimento da professora Rosângela da Silva de 32 anos deu lugar a dor. Após 14 dias sem nenhuma notícia de onde a professora poderia estar, o corpo dela foi encontrado nesta região de mata. O local fica próximo ao rio Arinos, às margens de uma rodovia em Mato Grosso. A noite foi de angústia e muita tristeza para os amigos e parentes que ainda tinham esperança de encontrá-la com vida. Rosângela da Silva desapareceu na noite do dia 25 de janeiro, quando foi vista pela última vez por uma amiga aqui em frente ao apartamento onde morava. Ocasião em que saía com seu ex-namorado, Alexandro Lautschleiger, de 31 anos. Os dois haviam recentemente terminado o namoro, que durou apenas 5 meses e o clima entre os dois não era nada bom. Quando essa amiga nossa chegou no local, elas duas iam sair junto, elas iam para a festa e ali ela percebeu que não tinha algo muito bom acontecendo entre eles. Então a Rosângela pediu para ela subir até o apartamento porque eu não queria que o rapaz visse ela. Então ela subiu rapidamente para o apartamento e ficou aguardando a Rosângela retornar. E depois de algumas horas ela percebeu que a Rosângela não tinha retornado, ela já estranhando que não tinha algo certo na situação, ela me ligou e me contou. Falou, Raquel, olha, a Rosângela entrou no carro do Alexandro e eles dois aparentemente estavam brigando, entendeu? E ele me relatou o que tinha acontecido e até agora não voltou e nisso já era mais de meia-noite e eu fiquei muito preocupada com a situação. Até então eu telefonei para ele, perguntei dele e ele falou para mim que não sabia dela e que tinha deixado ela no apartamento. Naquela noite do dia 25 de janeiro, Rosângela não voltou para casa. O ex-namorado dela chegou a manter contato com uma amiga que estranhou o fato dela não ter retornado. Ao ser procurado por esta amiga, Alexandro com muita frieza disse que não sabia onde ela estava e até se propôs em ajudar a procurar por Rosângela. Mas na manhã do dia seguinte, ele saiu da cidade sem deixar pistas até mesmo para a família dele. E quatro dias depois, ele foi preso na região da Tríplice Fronteira, na cidade de Foz do Iguaçu, quando tentava fugir do país para o Paraguai ou Argentina. Já representei pela prisão dele, do Alexandro. Em relação ao interrogatório, eu expediu uma carta precatória após a prisão dele, para ele ser ouvido lá na delegacia de Foz do Iguaçu. Ele permaneceu em silêncio. Então, assim, isso tornou a nossa investigação muito difícil, porque não tínhamos um norte para saber do corpo da vítima, né? E não houve colaboração nenhuma por parte do investigado. Rosângela e Alexandro se conheceram em uma casa noturna da cidade. Inicialmente, os dois trocaram olhares. Quando ela e uma amiga estavam voltando para casa, em um determinado momento, a amiga conta que Rosângela ficou para trás. E quando novamente alcançou a amiga, já estava no carro de Alexandro. A partir deste momento, os dois foram se conhecendo e começaram a namorar. Segundo esta amiga de Rosângela, no primeiro mês de namoro, tudo estava perfeito entre os dois. Mas o comportamento do Alexandro chamava a atenção. A amiga de Rosângela afirma que ela tinha atitudes estranhas. Rosângela tinha a rotina controlada pelo namorado. Quem convivia com a professora diz que Alexandro era ciumento. Rosângela estava cansada de brigar. Ela e o namorado decidiram viajar para passar um tempo sozinhos. Mas quando voltaram, o namoro acabou. No final do ano, eles foram viajar, foram para a praia. E ela já me ligou dizendo que ela não estava bem, lá em Santa Catarina. E eles foram para o Paraná, eu já estava lá na casa dos nossos parentes. Ela reclamou lá no Paraná, que ela se sentia muito sufocada. Ele havia dado uma aliança de noivado para ela, meio que surpresa. Parece-me que no dia de Natal, se eu não me engano. E ela disse que não estava muito aceitando essa aliança, porque como já ele estava se conhecendo há pouco, ainda era cedo para isso, para um relacionamento tão sério. Então, ele não estava aceitando esse tempo. Eu acredito que ela não queria terminar, talvez ela quisesse um tempo. E ele não estava aceitando esse tempo. E por esse motivo, ela estava se sentindo sufocada. Rosângela era uma pessoa bem relacionada e tinha grandes planos. Na última semana dela, a gente conversando muito sobre certas coisas. Talvez ela até pressentindo já o que fosse acontecer, essa tragédia na vida dela. A gente já lançando um projeto de vida, porque a gente já não estava aguentando a angústia que nós duas estava sofrendo. Ela tendo depressão e eu também, nós duas em tratamento. A gente sofrendo até mesmo com essa situação em relação ao rapaz, o namoro dela. E eu também com outras situações na minha vida também. A gente sempre junta e só pegando uma a outra, né? A gente era suporte uma da outra. Então, ela falava que tudo o que ela queria era se dedicar mais ao trabalho, os aluninhos dela, porque ela amava muito o trabalho dela. Falava que ela queria se apegar mais com Deus, cuidar mais da casa dela, cuidar mais do filho dela, né? Se dedicar mais ao Bernardo e, enfim, viajar. Nossa, ela falava muito, nossa, eu queria tanto viajar, sabe? Então, assim, o que não vive a base de sonhos, né? A nossa vida é isso. Rosângela era pedagoga e atuava como professora aqui nesta escola da Rede Municipal. Gostava de sair, dançar e se divertir com suas amigas. Mas a partir deste relacionamento com o Alexandro, ela já não parecia ser a mesma pessoa. Porém, o que nenhuma de suas amigas imaginavam é que o seu destino seria tão cruel como foi. Uma testemunha anônima foi fundamental para que o corpo da professora fosse encontrado. A polícia civil de Nova Mutum encontrou a vítima um dia depois do depoimento desta pessoa, que diz ter certeza que Alexandro havia tirado a vida da ex-namorada. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.